Valeu, Léo Marcela! Valeu! Tá muito puta da vida! Valeu! 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 A Ana Marcela tá realizada. Por quê? Ela perdeu. Fiz com a cifração grande de brunos e a folhama de brunos. A Ana Marcela é aquela de cabelo preto, o Brasil. Não sabeu azul? Valeu! 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 U hau! Valeu, Sopolire! Valeu! Brasil! 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 Hoje é oficial, não sei. É, é... É o cordão, velho. Semi-oficial Já anunciaram A gente anunciou já Mas anunciaram Já tá no placar Já tá no placar Já tá no placar